Olá, você que nos acompanha pelo canal NBS, olha, se você tem medo de sapo, espera para você ver essa reportagem. Você vai conhecer o saposila, um anfíbio gigante que pode ser o maior sapo do mundo encontrado na Austrália. Mas antes eu quero pedir para que você se inscreva em nosso canal, caso ainda não seja, e também, é claro, aperte o sininho para que você possa receber as notificações. Aí depois você curte, comenta e que também compartilha. Vamos para a matéria. Olha, guardas florestais australianos acreditam ter encontrado no meio de uma floresta tropical um sapo gigante capaz de quebrar recordes. Ele foi apelidado de Toadzilla, ou saposila em português, uma referência ao monstro gigante fictício, o Godzilla. O sapo cururu rinela marina é uma espécie invasora que representa uma ameaça ao ecossistema da Austrália. Ele foi flagrado por uma guarda florestal durante uma patrulha no Canway National Park, no estado de Queensland, em 12 de janeiro. Os profissionais, eles pegaram o animal e o levaram à sede administrativa do parque, onde eles descobriram que ele pesava 2,7 kg. O Guinness World Records lista o maior sapo do mundo com 2,650 kg, um recorde de 1991 estabelecido por um animal de estimação sueco. O guarda florestal Senor Berlonon disse que o animal foi sacrificado devido ao seu impacto ecológico. É o destino usual dos sapos em toda a Austrália. Os sapos cururu foram introduzidos na Austrália em 1935 para controlar besouros da cana e outras pragas. Mas a sua população explodiu, sem predadores naturais, eles se tornaram uma ameaça para as espécies australianas, disse Lonan. Um sapo cururu fêmea, como potencialmente o Toadzilla, ele colocaria até 35 mil ovos. Portanto, a sua capacidade de reprodução é impressionante. E todas as partes do ciclo reprodutivo do sapo cururu são venenosas para espécies nativas australianas. Então, a prevenção é uma grande parte de como precisamos gerenciá-las, disse ele. O corpo de Toadzilla foi doado ao Museu de Queensland para pesquisa. Essas e outras você tem acessando o nosso site, que é o www.canalnbs.com.br. E se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever aqui em nosso canal no YouTube. Um grande e forte abraço e até o próximo conteúdo. E se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever aqui em nosso canal. E se inscrever aqui em nosso canal. E se inscrever aqui em nosso canal.